Eu só percebi hoje, né, e não sei se é um daqueles casos que é difícil explicar ou se o senhor teria alguma explicação plausível. Ah, Leonardo descobriu que o amplificador DXS está bichado. Descobriu o defeito, o link está embaixo, um escândalo, um escândalo, um amplificador vinho. Gente, bichado, que horror. Se o link não funcionar, gente, vocês depois vão lá, digitam aí Leonardo Caldas Soares no YouTube, que apareça o canal dele, vocês vão lá e ver o vídeo. Porque eu estou pegando um link aí, um link provisório, que sei lá se vai funcionar. Ele deve liberar para público os vídeos dele. Mas ele está bichado, está bichado. O link vai estar aí embaixo, viu? Ah, divirta-se com bichadinho, ó. Um abraço. Então, vamos lá.